Não pode, nenhum dos teus pensamentos poderão ser impedidos. João não perdeu a confiança em Deus. Sabe o que João falou pra Deus, irmão? Deus, eu sei que tudo o Senhor pode. Deus, eu sei que nada pode ser impedido. Nenhum dos teus pensamentos que são projetos vai ser impedido na minha vida. João teve confiança, quem tem confiança em Deus. João confiou, irmão. João confiou, é como se você tivesse, irmão, a vida de João. É como se você tivesse, irmão, dentro de uma casa, num momento de luto. Aquela pessoa que mais você ama, você vê uma morte assim, ó. E vê todo mundo se afastando de você e relançando para a água dele. Isso aconteceu porque você pegou. A dor de João era maior do que essa, que eu tinha perdido dez filhos. Mas nessa hora, eu chorava. E João falava, olha, eu sei que tudo o Senhor pode. Tudo o Senhor vai fazer pra mim. O João estava contemplando o quê? Irmão, que Deus ia mudar o cativo dele. Agora, João vai orar pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Mesmo nesta prova. Mesmo nesta luta. João vai orar, irmão, pra Deus abençoar os amigos dele, os inimigos dele. E olha como é que Deus vai mudar o cativo de João. Agora chegou o momento em que o João desgana. João só estava tendo as percas. João só começou a perder. Agora, João vai ganhar. Olha aí, irmão, no versículo 10. 42 e 10. O Senhor virou o cativo de Jó. Falar dobro. Falar dobro, um, deu dois. Dez, deu vinte. Ficou? Tudo que ele tinha antes, Deus deu mais pra ele. Porque primeiro ele confiou em Deus. Segundo ele orou. Perseverou. Olha no versículo, irmão, pra nós encerrar. 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque teve sete, teve quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil jumentos de boi. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, porque teve mais do que o primeiro. Porque teve quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil jumentos de boi. Também teve filhos e filhas. Versículo 14. Então deve ter mais. Deus acrescentou um dobro na Jó. Mas Jó confiou. E Jó perseverou. Jó tem paciência na hora própria. E você tem tido paciência na hora própria? Quem tem paciência na hora própria? Quem tem confiado na hora própria? Ou na hora própria você fala assim, Deus esqueceu de mim. Eu nasci pra morrer. Eu nasci pra sofrer. Eu preferia morrer. Todas as pessoas que lançam essa palavra. Mas você nasceu pra vencer, você nasceu pra viver, pra ser abençoado na parte dessa terra. Quem vai confiar em Deus? Ele levanta a mão. Aqui entre nós, 25 pessoas. Plata o que você está passando pra você chegar na grande vitória. Cadê? Vem, 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 vem. Você nasceu pra você, pra viver. Vem. Cadê as demais pessoas? Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, pessoal, parceiro. Eu nasci pra sofrer. Por que eu não vi? Por que isso que aconteceu? Não fala essas palavras. Você é mais que vencedor. A tua mão não é mais do que Jó, não. Deus mudou o cativo do Jó. Vem. Cadê as 25 pessoas? Vem, vem. Vem, vem. Vem. Essa palavra pra você chegar na grande vitória. Que é a vitória de Deus. Deus está confirmando a tua bênção. Vem, vem, vem. Quem mais? Três pessoas. Vem, vem. Tem mais uma. Uma pessoa. Não, não estou. Vem, irmão. Irmão, nós dez pessoas percas que você teve. Agora chegou o momento que você teve. A vitória. Ganhar. Em dobro. Deus vai te dar em dobro. Cadê essas dez pessoas que ele fez? Vem, 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 vem. Vem, 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 chega o momento que Deus te dá em dobro. Vem. Tem percação na vida. Vem. Percação materiais, espiritual. Vem. Quem mais? Quer a vitória de Deus? Vem. Uma pessoa. Vem, irmão. Uma. Uma. Vai que a pessoa perdeu um carro. Deus vai dar um carro zero pra aquela pessoa. Vem, irmão. Vai ser zero. Quem vai ser maior, fala amém. Abenço. Agora a igreja vai liberta. Nós fazemos a oração da fé. Fica toda a igreja parada. Parado não é parado glorificar Deus, não. Parado é de pé. Nós vamos fazer a oração da fé. Pega o teu projeto na mão, para a oração da fé. Graças a Deus. Irmão, a pastora vai dar os avisos. Aí também já vai lá pro blog, né? Que você vai dar um avisos ali na frente dos pregadores na semana. Mas vamos receber ou no altar...